Leque e o capox MK já avisou que não tem jeito Os compas se avisou que não tem jeito Reserva a tua xeré que vem trabalhar de outro jeito Reserva a tua xeré que vem trabalhar de outro Essa menina, ela vai vir me mamar Mamai Mamai Trabalha com a boca Trabalha com a boca e dá um Pega aqui na lombra pra te deixar bem mais solta Trabalha com a boca Trabalha com a boca e dá um Pega aqui na lombra pra te deixar bem mais solta Essa menina, ela vai vir me mamar Mamai Mamai É sucesso, é mano DJ Diabo na certa, invulações As sensações de maldade MK já avisou que não tem jeito Os compas se avisou que não tem jeito Reserva a tua xeré que vem trabalhando de outro jeito Reserva a tua xeré que vem trabalhando de outro Essa menina, ela vai vir me mamar Trabalha com a boca Trabalha com a boca e dá um Pega aqui na lombra pra te deixar bem mais solta Trabalha com a boca Trabalha com a boca e dá um Pega aqui na lombra pra te deixar bem mais solta Essa menina, ela vai vir me mamar Trabalha com a boca e dá um Match, baila com a boca e dá um Link o Capucho M.K. já